A montada tu nasceste, sobre os céus de eterno azul E a luz do sol cresceste, sobre o cruzeiro do sul A montada és banhada, pela araca de anço Pela plancha és beijada, nosso grão de amor és tu Teu futuro é presente, o teu povo é colossal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal O teu nome primitivo é o lago do barbatão O teu povo sempre altivo tem um grande coração Teus heróis estão na história Força ou força sempre aldais Eles conquistaram a glória Por seus feitos magistrais Teu futuro é presente, o teu povo é colossal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A montada segue em frente Sempre em busca do povo Nós iremos ter na frente Teu progresso construir Tomaremos com o meu corpo Nossos nobres ancestrais Pra te colocar no topo Nos mais altos pedestrais Teu futuro é presente O teu povo é colossal O teu povo é colossal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A montada nobre terra O teu povo varonil Em sua bravura Em sua bravura Em sua bravura Vida lida De ao Brasil E por ti Grande a montada Lutaremos com a dor E veremos Terra amada Teu progresso E teu valor E teu valor Teu futuro é presente O teu povo é colossal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal A grandeza de tua gente só te faz fenomenal Legenda Adriana Zanotto